Música E onde cobras? Balaião de gatos Locas escorpiões Cavaleões Distimulados Presos, ingenuos Assassinos, camuflados Acordos tão declarados Deturbação dos fatos Entruzilhando da vida Gravada, acionada Partilha intensa Bombardeios em sequência Música O jogo Do bicho O jogo Do bicho Do bicho Música E onde cobras? Presas e cheiros Balaião de gatos Assassinos, camufados Locas escorpiões Acordos tão declarados Cavaleões e simulados Deturbação dos fatos O jogo Do bicho O jogo O jogo Do bicho Do bicho Do bicho Do bicho E aí